E com o líder chinês, Xi Jinping, o governo brasileiro assinou 15 acordos em áreas estratégicas. Uma relação sólida que tem potencial para crescer muito mais. A visita do presidente Lula à China marcou a retomada das relações com o principal parceiro comercial do Brasil. 15 acordos de cooperação foram fechados. Entre eles, o que prevê a construção de um satélite com tecnologia inovadora para monitorar biomas como a floresta amazônica, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. No encontro com o presidente chinês, Lula destacou que quer ampliar a relação com a China para áreas que vão além do comércio. Nós queremos que a relação com a China transceda a questão comercial, porque queremos ter uma relação no campo da ciência e da biologia. Queremos ter uma relação profunda entre as nossas universidades para que a gente tenha mais alunos brasileiros na China e mais alunos chineses no Brasil. Esta é a terceira viagem oficial do presidente Lula à China. Desde a primeira, em 2004, as relações comerciais entre Brasil e China cresceram mais de 20 vezes. Em 2022, o volume importado e exportado entre os dois países bateu recorde de mais de 150 bilhões de dólares. Nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com o chineiro e que ninguém vai proibir que o Brasil atenore a sua relação com a China. O presidente chinês afirmou que o Brasil tem prioridade nas relações da China com o mundo. Durante o segundo dia de visita à China, o presidente Lula também teve encontros com o líder do parlamento e com o primeiro-ministro chinês. No meio das agendas, uma pausa para homenagear os heróis nacionais.